A chilena? Eu acho que não. Ah não, morre sim. Ah, tá bem estômago. Almeida quer cores pra quem... Pra falar que é mentira? Não. Os caralho estão ali, você viu? Mandar busca. Mandar areia, gritaram ali pra Almeida. Ah, é a mesma linha que vem que vai estourar? Toma, toma. Toma então, nego, toma. Tá no gordinho, você deve estar com o zaião já no pico. Nossa, tá uma máquina, tio. A rabeola tá pequena, mas tá uma máquina. Se alguém erguer, você tá ligado, velho. Que o carro vem com o bagulho. A máquina, o que você acha? O pão puxão, 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 o que você acha? O pão puxão verde lá, eu fiquei de cara, mano. Nossa, o pão puxão inteiro. Vai com o pão puxão inteiro. Então, galerinha, tá localizado aqui, olha. Paulo Dias, do lado ali, do Júlio ali, olha. Lava rápido. Quem quiser erguer de lá, filho. Pode mandar que ele vai para o bagulho. Olha lá, aqui, ó. Nossa, que da hora. O barulho, velho, mesmo de fufu. Só a rabiola, tá badola, velho. Pra jogar por cima no cabelo. Ele tem até filmado, aquele dia eu saia lá. Mas aquele dia ela tá com preguiça, mano. Isso vai ficar duro, mano. A família brasileira conhece nós já. Eu negudei aqui, ó. Tiçando. Daqui a pouco os caras erguem ali. Não vai nada. Vai, velho. Passa aí. Tem muito no alinezeiro. Uhum. Ó, fez um tão. Tá no rodopado. Já no clio, ele estuda. Olha, cara. Que miséria é essa, mano? A sorte tem bastante linha, né? Já sou. Macacos me mordam. Que porcaria. Não tem linha, não dá nada. É foda como tem linha. O loret de nó, mano. Eu solto o bagulho e nunca estraga. Ó. Nossa. Aí o nego nem ia jogar por cima igual o besta. Assim, ó. No cabreço. Aí ia ficar assim, ó. Aí ele ia ficar descarregando assim. Ele cortou, tá ligado? Mas ia cortar mesmo. Uhum. Eu vou ficar prava, hein, mano. Tchau, tchau. Tchau.